Eu sou um velho passageiro que com o vento se vai Eu sou um cristal bonito que se quebra quando cai Eu sou um nuvem passageiro que com o vento se vai Eu sou um cristal bonito que se quebra quando cai Não há de rita escrever meu nome numa pedra Pois essa pedra vai se transformar Você não vê que a vida corre com o tempo Sou um castelo de areia na beira do mar Eu sou um nuvem passageiro que com o vento se vai Eu sou um cristal bonito que se quebra quando cai A lua cheia é confida para o mundo beija Mas o relógio te cobra o dia de amor Visto o solzinho perdido no mundo linda E a namorada analisada só vai Eu sou um nuvem passageiro que com o vento se vai Eu sou um nuvem passageiro que com o vento se vai Eu sou nuvem passageira Com o vento se vai Eu sou com um cristal bonito Que se quebra quando cai